Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Tamo iniciando aqui o episódio número 29 da nossa série do Fazendeiro e Milionário. Tamo aí com o Dragon também. E aí, Dragon? Fala aí, galera. Beleza? Tamo junto em mais um vídeo aí. Então, vamos lá, rapaziada. Tô dando uma tratada aqui dos porcos aqui, meu, que a gente tá com muito porco. Tamo aqui com 95 porquinhos já. E vamos lá, o Dragon tá iniciando a safra de soja, cara. E eu já tô indo lá dar um pulo, meu, que tem uma surpresinha pra vocês. Ah, que vocês já devem ter visto aí no título do vídeo. Mas tá lá a surpresinha, cara. Tá bacana pra caramba, mano. Vamos tratar dos bichinhos que o bichinho já tá ficando com fome. Então, galera, eu falei que acima de 60 porcos aí a gente já ia tá vendendo, né? Só que eu pensei melhor. Eu falei, ah, cara, já que tá procriando, beleza aqui. Vamos juntar os 100? Aí acima de 100 a gente começa a vender, cara. Aí eu deixei assim. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, nosso novo brinquedo aqui da Fazenda, cara. Um Case CVX aqui, aquele Optimum 270. Mas, Murilo, por que você não pegou um motorzão mais forte lá, tudo mais lá, 300 e tantos cavalos? Então, galera, esse aqui tem 288 e ele já faz o serviço que a gente precisa. A gente não precisa de um trator que faça mais serviço que isso aqui, cara. 288 cavalos já faz tudo que a gente precisa. A gente vai tá colocando um Tandem na 1111 aí logo mais. E o Tandem não vai usar mais que 230 cavalos, cara. Então, não tem muito o que a gente fazer. Por isso que eu acabei pegando o Case aqui, porque ele é um custo-benefício legal, cara. É um trator que tem uma potência boa, não é muito grande, nem muito pequeno. Dá pra filipar, que é o que muitos de vocês estavam pedindo aí. E faz o serviço que a gente precisa. Tá show de bola aqui, ó. Pneuzão, ele é filipado com pneu fino, cara. Na verdade, não é nem mais pra dar muita mais tração, cara. Esse pneu fino dele aqui é mais pra compactar, evitar um pouco a compactação do solo. Aí fica show de bola, ó. O Dragon tá indo com a nossa colheitadeira, cara. A gente também vai ter que trocar a colheitadeira. Tô em dúvida, não sei se eu pego a Case ou se eu já junto bastante grana mesmo e comprar a New Holland. Que eu acho que não compensa muito. Acho que pra agora, cara, como ainda não tá muito avançado, acho que o Marquês é o trabalho ideal. Né, então acho que eu vou fazer isso. Aliás, deixa eu dar uma olhada na 71,30 aqui, agora que eu fiquei curioso, viu? Vamos lá, 71,30. Tá custando 285 mil. E é uma colheitadeira bacana. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou ir de 71,30, viu? 71,30. Eu acho que eu vou ir de 71,30. Não vou de 92,30 logo, não. Ou será que eu já pego um... A gente tem que ver o curso benefício, cara. Não tá nada de pegar uma puta colheitadeira dessa e a gente não tem tanto campo assim, entendeu? Uhum. É, eu acho que eu vou ir com ela porque a minha plataforma da Massi, ela já é de 35 pés, né? Então o que vai acontecer? A plataforma que usa na 71,30 também é de 35. Eu não vou precisar vender essa plataforma e tá comprando outra. Então eu acho que eu já consigo economizar uma grana com isso, hein? Tipo, a capacidade de grãos dela também é legal. É 10 mil e pouco, eu já... Então. Então é uma capacidade boa. Na verdade, a New Holland, você vai colher tudo rapidinho, entendeu? Só que não vai devolver aquele... Ela vai ficar muito tempo parada. É, o duro da New Holland é que ela é muito cara, né, cara? Entre comprar ela e a case, eu prefiro comprar a case porque... São 60 mil mais ou menos de diferença e o tamanho da plataforma é o mesmo. Só a capacidade de grãos que muda um pouquinho. E outra, 60 mil você pode investir em outro implemento, né? Ah, com certeza. Um arador mais largo, um plantador mais largo, então... Trocando a bazuca aí também, que ajuda pra caramba. Investindo a bazuca. Então, o que eu vou estar fazendo, cara? Como essa colheitadeira, a gente já vai perder muito dinheiro quando a gente vender ela. A gente pagou os 300 mil e poucos meses e vai estar vendendo nem por 70 mil, cara. Então a gente vai fazer o quê? Eu vou vender ela, pego uma 7130 e a próxima aquisição nossa vai ser um outro campo. Vou estar adquirindo provavelmente o campo 23 ali pra juntar com 22. Tá com 26 horas já a nossa máquina aí, né? Acho que é, 26,2 horas. Então, e o custo de manutenção dela já tá ficando bem elevado, cara. Aí tá ficando meio complicado manter ela. Bom, galera, eu tô arando aqui porque esse campo aqui eu não tinha arado ele antes, ó. Aí dá uma melhorada na produção, na produtividade aqui. Então vamos que vamos passar o arado aqui com o nosso case. Já tem que dar uma maciada no motor dele também, ó. Pra maciar o motor aqui, sempre é legal você tá puxando um implemento bem pesado, né? Como esse aqui é o implemento mais pesado que a gente tem aqui na fazenda, tem que ser ele mesmo, né? Fazer o quê? Ainda sob a potência, pô. Por case com essa grade aqui. E, meu, nossa fazenda tá ficando show de bola, cara. Conseguimos já trocar o trator aí. A gente tem bastante beterraba estocada lá, galera. Só tô esperando dar uma demanda. Deu demanda de beterraba, a gente vai vender, cara. E vai ganhar mais uma grana boa. Tem o trigo estocado também. Já vamos faturar um pouquinho com a soja e com o girassol. Na verdade, o girassol eu plantei mais pra deixar lá pra tratar dos porcos, cara. E, meu, tô bobeando aqui. Eu tenho o GPS aqui e nem tô usando. Aqui, rapaz, ó. Agora vai, ó. Mas, voltando ao assunto, eu tô deixando mais o girassol pra tratar dos porcos, galera. Porque não compensa comprar ração. Eu não acho que compensa. Eu prefiro plantar um pouco de cada e fazer a minha ração, digamos assim. Acho que é o que mais compensa. A gente já vendeu alguns porquinhos também. Durante a live, a live passada aí, sei que não viu, dá uma conferida no canal. A gente já ganhou mais 10 mil aí. Agora, cara, que a gente tá começando a tirar dinheiro com os porcos, meu. Acho que a gente comprou os porquinhos lá pro episódio número 3. Mais ou menos, foi bem no início. Não, não foi no 3. Foi lá pelo décimo, décimo e pouco. Mas foi bem no início, cara. E agora que a gente tá tendo um retorno legal aí com eles, meu. Cara, gostei de trabalhar com o porco, meu. Dragon, você já mexeu com algum animal aqui no seu save? Alguma coisa do tipo? Caralho, ainda não cheguei nessa parte com o animal. Então, meio que eu tô bem cru nessa parte. Tô mexendo mais ou menos com o plantio ainda. Mas tamo aí pra aprender, né? Tamo aí pra começar a mexer com o animal também. Querendo ou não, eu quero mais dinheiro, né? Ah, com certeza, cara. É o que dá mais dinheiro. Então, a gente já tem que se adaptar. Tá bem bacana mexer com o animal, viu? Falar pra você. Gostei, cara. É. Eu não tô querendo mexer com vaca tão cedo, cara. Que eu mexer com vaca dá trabalho, viu? Mexer com silagem. Fazer ração e tudo mais. É, você tem que fazer as misturas lá certinha pra ela. É, eu acho que muita função, sabe? Mexer com o porco ali. Não dá trabalho, mas dá um pouquinho. O que é mais fácil de mexer é o ovelha, cara. Só que o rendimento da ovelha é muito baixo. E a ovelha é muito cara pra você comprar. E o tempo de reprodução dela também é muito alto. Tipo, a gente foi lá na fazenda do Fully. Se você não viu o vídeo, dá uma conferida. Foi o videozinho de domingo. Mas a gente, ó. A gente comprou. Ele comprou oito ovelhas, cara. Oito ou nove. E, meu, pra reproduzir essas nove ovelhas aí. Pra produzir uma. Ia levar 149 horas, se eu não me engano. Que beleza. Então, o tempo é muito elevado, cara. É meio difícil. Mas tem aquela vantagem, né? Na verdade, cara. A ovelha, o bom é pra você investir a longo prazo. Então, o que acontece? Você tá com um pouco de dinheiro? Você vai lá e compra as duas ovelhinhas e deixa lá. É. É, isso aí, meu. E deixa. É o McRap Fazenda e tal sem pressa, entendeu? Não adianta você querer comprar pra arrumar dinheiro, que não vai. Se você tá uma ovelha, você tem que fazer com calma. Se não... Pra tratar dela também é muito fácil, cara. Você corta a grama, joga ela no coxo, bota água. 100% de produtividade. Só isso, meu. Você não precisa fazer mais nada, cara. Então, é muito simples o trato da ovelha. Então, aquele negócio, meu. Se você quer investir a longo prazo, igual o Dragon falou, velho. A melhor coisa que tem é a ovelha, meu. Porco também é legal pra você investir a longo prazo. No começo a gente comprou o quê? 20 porquinhos e ali, ó. Já tá com quase 100, praticamente. Já vou ter que tá comprando um carregador maior pros porcos lá também. Aquele de 9 lá, eu acho que nem vai virar, hein. Comprar um grandão logo. Aquele que você engata no caminhão e tudo mais. Ele não é top. Só que eu não sei o preço dele, né. Eu vou dar uma olhada no valor, cara. Porque esse ali do tratorzinho é meio sem futuro, hein, cara. É muito pouco que você tem que... Dá muita viagem, meu. Não. É complicado, cara. O que você diz é a carretinha boiadeira? Uhum. Aquele que você engata no caminhão. Mas será legal quando ela começar a trazer as bordas boiadeira mesmo aí? O piloneto tá fazendo uma, cara. Só tô esperando ele liberar ela. Carretinha boiadeira. Cara, ficou... Tá animal, velho. Liberar ela, eu juro pra você. Tá muito boa. Ó, vou até perguntar pra ele no grupo agora. Piloneto. Piloneto. E a carreta boiadeira. Boiadeira. Vamos ver, cara. Mas ficou... Tá linda, mano, a carreta dele, cara. Se ele disponibilizar aí pra eu trazer pra vocês aí, vocês vão ver, mano. Tá linda, 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 velho. Tipo, o legal aqui do Farming 17, meu... Tem muito outro tipo de molho que dá pra tá trazendo agora, né. Que agora tem transporte de animais e tudo mais e no Farming 15 nunca teve disso, né. Então tem carreta boiadeira pra você trazer, caminhão, boiadeira e tudo mais. Tem umas novidades a mais aí que dá pra simular mais um pouco, né. É, cara. Vai ficar muito mais legal, meu. Tem muito mais função, muito mais trabalho aqui pra você fazer, né. Tendo em jogo vai ajudar tão fácil, né. Cara, eu gostei do Farming 17. Acho que o problema do Farming 15 é que fica muito repetitivo uma hora, entendeu. Quando você fazia tudo, acabava. E aqui você tem... Pô, você tem silicultura, você tem... Vai vender madeira. Só pra você carregar o cabelo de madeira é um... Pois é. É que eles deixaram mais trabalhoso o Farming, cara. Só que você leva um tempo a mais pra enjoar, né. Você sempre tem bastante coisa pra fazer. Tipo, tô mexendo aqui com agricultura e animais, cara. Nossa, eu só tô mexendo só com porco, meu. Tenho vaca pra mexer, tenho ovelha pra mexer ainda. Depois, ó, as outras culturas que eu tenho pra mexer, ó. Tenho silagem, eu posso estar fazendo também que eu não fiz ainda. Chopo pra testar. Lasca de madeira. Vender madeira, cara. Nossa, tem uma variedade gigante de coisa aqui, né. Tipo, fora que com o WOD fica muito mais legal de você jogar, né. Você troca o mapa ou tá sendo, pelo menos. E, galera, eu não sei quando esse vídeo tá entrando direito, mas se já entrou o vídeo da nossa nova série, mano. Espero que vocês tenham gostado pra caramba, cara. Que, olha, tentei juntar todos os modos possíveis aí que tinha aí brasileiro já lançado agora no momento aí pra trazer pra vocês aí. E fazer uma série bacana aí, cara. Na fazenda Bacuri e na outra fazenda que eu esqueci o nome aí que provavelmente ainda não entrou um vídeo dela. Mas dá uma conferida, mano. Tá? Olha, eu acho que vai ficar show de bola, mano. É, acho que vocês já perceberam que quando eu vou fazer uma série, cara, eu gosto de fazer uma série usando o mod brasileiro, sabe. Pra simular mais nosso país e tudo mais. Então, eu tô juntando tudo que eu tô achando ali de legal, trator bacana, plantadeira e tudo mais, e trazendo aqui pra vocês. Eu vou tá deixando o link dos modos que eu estou utilizando aí na descrição. Se você quiser baixar, tem a grade aqui. Tem o volvão ali que a gente tá usando, o FR40. Tem a plantadeira, o GPS. Tem mais umas coisas que a gente tá usando aí que eu nem sei mais o que que é, cara. Tem mais script, pra falar a verdade. Mas tá show de bola, mano. Ó, o Dragon já terminou de plantar aqui. Aqui é trap, só. Ó, rapaz. Plantar não, de colher, olha. Colher. Aqui é trap, só. Agora vamos colher ele mais um pouquinho ali. Isso aí. Mas então é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de avaliá-lo positivamente. Se inscrever no canal se não é inscrito. E Dragon, mano, quer mandar um abraço aí pra galera, cara? Vai, galera. Fica o meu salve aí, como de sempre, meu salve pra galera. Inscreva-se no canal do Murilão aí. Diz seu like aí no vídeo. Cara, ponta firme aí. E até a próxima. É isso aí. Então tamo junto, galera. É nóis aí. Até a próxima. Valeu. Fui.